Hoje em geração E veio conhecer o Sandô, a primeira loja do Brasil focada em sanduíches japoneses. O empreendimento, que busca apresentar uma nova face da cultura japonesa ao público Porto Alegreense, abriu há cerca de duas semanas no bairro Moinhos de Vento. Por lá, o foco são os Sandôs, sanduíches japoneses oferecidos na loja em diversas versões. Entre elas estão o Katsusondo, a versão mais clássica do sanduíche, feito com carne de porco empanada, o Chicken Sandô, feito com carne de frango, e o Fruit Sandô, uma versão doce do sanduíche. Além disso, uma versão vegetariana também está disponível, assim como friturinhas para compartilhar, como porções de batata frita. O objetivo dos empreendedores é mostrar aos Porto Alegreense que os japoneses comem muito mais do que apenas sushi e frutos do mar. Fala aí pessoal, bem-vindo a Sandô. A gente está aqui na Galeria Moinhos de Vento. A gente está lá na nossa primeira semana, a gente vai se conhecer. A pração. A Galeria Moinhos de Vento está localizada na Avenida Independência, 12h11, e o restaurante opera de segunda a sexta. Para ler o conteúdo completo, acesse geraçãoem.com.